Hora a horas, o caso da boxeadora tem capítulos obscuros, então, ainda não se sabe bem se a boxeadora tem chana ou não tem chana, se é fêmea, se é macho. Enfim, isso é pra dizer que esses testes que fizeram, em que vários veículos de comunicação estão falando que foi um teste de gênero, na verdade foi um teste pra detectar o sexo. Lógico, ele é fundamental pra gente organizar as Olimpíadas em categorias femininas e masculinas. Mas uma coisa ficou clara, o clero conservador se levantou e o clero, ok, também se levantou. Mas, Gabriela, estão dizendo que ela reprovou em testes de gênero. Então, de acordo com o presidente da Associação Internacional de Boxe, eles fizeram alguns testes com a Emane Kelif e descobriram que ela tem cromossomo XY. Mas, Gabriela, XY não é o homem? Mulher não é sempre XX? Não, nem todas as mulheres são XX. Há mulheres, por exemplo, com a Síndrome de Swire, que nascem com cromossomo XY e, mesmo assim, desenvolvem características femininas porque não possuem testículos funcionais. Existem também homens com cromossomo XX ou até mesmo XXY. Isso tá relacionado com uma condição que a gente chama de intersexualidade e não transgeneridade. Duas faces de uma mesma moeda. Você percebe, esse é um tipo de DDS que acomete fetos do masculino. E eu dou aula sobre isso e muitas vezes os alunos perguntam, ué, professora, mas a gente não tá falando de intersexo? Como assim que acomete bebê do sexo masculino? Mas é isso, intersexo não é uma pessoa que tá num limbo, no meio. É uma pessoa que é ou macho ou fêmea e que tem uma condição que muitas vezes pode ser chamada de doença, até porque nessa era de despatologização parece que a gente não pode falar de doença. Porém, mesmo com todas essas questões, algo nos une. Eu sou M, não é, gente? Eu passei brevemente pela maternidade. Eu, todo mês, tenho que passar por um ciclo. Eu não sou um corpo que gesta. Eu não sou cis. E a pergunta que não quer calar. Por que ainda hoje nós temos que ser cuidadoras à ONG do mundo inteiro? As suas necessidades atendidas sempre que precisarem. Vaga, não é vaga inclusiva, venha todo mundo. É vaga exclusiva pra deficiente e pra mulher gestante. O que que quer dizer isso? Que tá excluindo quem não tem aquela condição. Banheiro de mulher até então era uma conquista histórica de exclusividade. Nós, mulheres, conseguimos historicamente os nossos banheiros separados por si, até um tempo atrás. Por que a masculinidade, já que são eles que levantam a maioria das problemáticas do mundo, por que eles não se resolvem entre eles? Por que sempre o elo mais fraco tem que cair? Eram banheiros exclusivos. Só que agora nós estamos vivendo essa fase, e eu como mulher me sinto vulnerável, em que os nossos espaços estão sendo entendidos como um espaço que tem que acolher todas as minorias. E isso dialoga muito com o que se espera da mulher na sociedade. Por que nos cabe sempre o papel de cuidar, de limpar a sujeira dos outros? A mulher tem que cuidar, já quando é criança ela tem que cuidar dos irmãozinhos. Ela tem que ser a cuidadora, ela tem que maternar todo mundo, maternar marido, maternar irmão mais velho. Ela tem que ser dócil e ela tem que ser submissa. Por que espaços historicamente conquistados com luta, espaços femininos, espaços para amamentação, está virando circo, está virando sambódromo das pautas identitárias. Então quando utilizam os nossos espaços, esporte, porque não é o esporte masculino que está sendo afetado, a gente está falando exclusivamente do feminino. E aí quando esses espaços exclusivos que são feitos para nos proteger, começam a ser vistos como os únicos possíveis para incluir todo o resto, a gente fica em risco. Espaço feminino e política pública para a mulher, ela tem que ter como base o certo. Eu nunca tido espaço para falar no canal do Henry Bugalho, por mais que o Henry Bugalho, para pautas de pessoas pretas e retintas, ele tem uma certa resistência, eu acho que ele tem dormido e acordado muito bem, porque até eu ficaria lisonjeada de ter essa mulher maravilhosa, inteligentíssima, ao menos aquilo que eu tenho visto em modo superficial nas redes, trazendo essa análise muito clara e didática. Acredito eu que após esse vídeo não vai restar dúvida. Que os espaços exclusivos das mulheres não são uma ONG para atender todas as minorias, eu desejo que pessoas intersexo, eu desejo que pessoas trans, elas tenham os seus direitos garantidos. A gente vai perguntar, Ah, Lívia, mas se fosse você falando o que ela falou, você seria processada? Provavelmente sim. Mas no caso dela não vai acontecer. Mas já que o discurso é que o mundo não é binário, vamos criar uma nova categoria. Assim como tem a Paralimpíada, vamos criar uma categoria para essas pessoas. Não vai acontecer, primeiro, porque o tom dela de falar, o modo dela de esticular, o olhar dela, é delicado, é aceitável, tem credibilidade. Masculino, ele também vai ter diferenças quanto à estrutura dos seus ossos, ele vai ter maior capacidade respiratória, o pulmão dos homens é maior, ele vai ter uma outra configuração muscular. Inclusive, o ponto de equilíbrio dos homens, ele é diferente, porque os homens não têm, por exemplo, a bacia mais larga que as mulheres têm para parir. Então, até a curvatura do nosso pé, e tudo isso já se forma lá dentro do útero, é diferente. Outro ponto é que eu gostei quando ela falou que na prática é diferente da teoria. Eu sei que está na moda dizer, e, gente, até eu já fui muito empolgada, mas isso foi na década de 90, isso já está tão ultrapassado. A Anne Fausto Stelling, ela é uma bióloga que na década de 90, ela ficou muito famosa, porque ela resolveu desconstruir a ideia de ser. Eu achava isso maravilhoso. Ela falava assim, não é só gênero que é construção social. Eu acho que eu também. Ah, eu achava isso maravilhoso, porque eu estava numa fase que eu não tinha tanta autonomia no meu pensamento. E uma coisa importante, eu não trabalhava com políticas públicas. uma coisa é você estudar, e uma coisa é você estudar, dar aula, falar de ter toda a teoria. Outra coisa é quando você vai para as políticas públicas e você ver como é que tudo isso que você está falando vai funcionar lá na prática. Eu achei muito interessante que pela primeira vez eu vi uma pessoa do grupo hegemônico deixando claro que as pautas sociais, quem está aqui no morro, quem está na periferia, está desconhecendo essa rivalidade, essa brigalhada da branquitude que agora se chama OK. Quando você está lá na ponta, quando você trabalha com criança, com mulher de excelência, com mulher de excelência, as políticas públicas e esses espaços separados por séculos. Graças ao apoio de vocês, eu pude me permitir de trazer essas duas literaturas. Lembrando que são literaturas para um grupo hegemônico, de pessoas de classe média. A periferia não tem acesso a esses tipos de literatura. Primeiro, por falta de informação. Segundo, por falta de condições, realmente. E também pela leitura, a prática da leitura. Então, eu quero trazer aqui, eu deixo o link para você comprar comigo, apoiar o canal, o projeto, que é o livro O Antioque, que foi lançado agora, recentemente, há poucos dias, pelo Jonas Bressan. É um homem brasileiro do grupo hegemônico, o clássico de uma pessoa. E ele tem um capítulo que fala justamente sobre a questão de pautas de pessoas não brancas, mas ainda sem muita opinião. Mas um ponto que eu achei interessante é esse aqui, que eu vou estar trazendo nesse outro livro. Uma crítica ao Oc dentro da pauta de pessoas não brancas. De livros, eu deixei o link aí para você. Dito que pessoas white estarão mais dispostas a ouvir uma pessoa não branca falar ao questionar cultura Oc do que estariam diante de uma pessoa white. Então, com certeza, pelo fato do autor ser uma pessoa do grupo hegemônico, um homem hétero, a capa é maravilhosa, gente. Se um dia lançasse um livro, eu gostaria que ele fosse assim. Só que você sabe quem é o elo, né? Ele coloca uma mulher por size, bem parecida com a Bruna Carla, com a língua para fora, o arco-íris de dinheiro e pregando o amor, né, gente? Mas o amor, até nisso, é seletivo, porque o único diferente aceitável é desse grupo hegemônico também. Muito irônico, muito corajoso até, ele fala desse grupinho aqui. Em outras palavras, a galerinha, a bastarda e moderninha pode continuar vivendo suas vidas normalmente entre compras no Oscar Freire e bacana em Noronhas, sem grandes consequências. Então, existe o grupinho do Bruno Galeasso, afins, que querem fazer dancinha no TikTok, que querem continuar fazendo a vida boêmia. É como ainda vivemos na monarquia, né? Então, tem esse povo. E tem o outro lado, que são os conservadores, os cristãos, que tudo, que pegou os indígenas, que pegaram os pretos, que pegaram as culturas de outros países e disseram que pessoas pretas, pessoas dos outros países e não têm capacidade intelectual para entender, que é muito o que diz esses livros, ou que diz que querem acabar com as tradições. Não, gente, é a desconstrução da branquitude. Isso é um outro livro que eu vou deixar aí para vocês a capa, que justamente confirma também isso. É a desconstrução da branquitude. Não é que pessoas não brancas não vão entender literatura europeia. Não, o problema é que a literatura europeia, além de ser um roubo, uma apropriação de culturas mais antigas, a cultura europeia, ela quer ser só ela.